Meu povo, hoje é sexta-feira de noite Sexta-feira de noite E a gente já está aqui super animado Já está arrumando nossas sacolas, nossas coisas Animação Amanhã vai ter uma animação boa, hein? Eita, essa daí está planejada há algum tempo Rapaz, estava na vontade, hein? A gente trouxe uns vinhos, umas coisas, que é pra dar certo É A gente... já conta, vou contar logo, hein? A gente falou com cabelinho, gente Já tem mais de um mês que a gente reservou essa data com cabelinho Cabelinho da ostra, já apareceu aí nos vlogs E a mãe de Ciro, a mãe é aniversário dela, né? Minha sogra, mãe de Ciro E aí ela disse que queria isso No aniversário dela, não queria bolo, não queria salgadinho Não queria almoço, nem jantar Ela quer ostra Então a gente comendo uma boa quantidade de ostra Boa quantidade Fica aí Espere o vídeo, então a gente vai arrumar nossas coisas pra adiantar aqui Que a gente vai de carona com ela, inclusive Beijos! Bora! Bom dia, meu povo Hoje é sábado A gente já veio pra cá pra Jacuípe ontem de noite mesmo Pra já acordar aqui Já acordar no clima, né? O dia hoje acho que vai dar bom, viu? O sol tá abrindo A piscina já está ali Limpinha pra gente E hoje é aniversário de minha sogra, mãe de Ciro E acho que hoje o reggae vai ser bom, viu? Não vou nem dizer nada pra vocês Vou só aguardar pra mais tarde Porque quando o bicho pegar A gente vai tentar gravar tudo Bora, cabelinho Tá todo mundo ansioso com essa entrega, cabelinho Cabelinho agora tá até com cardápio Olha que chique É aquele dali que você não pode É aquele dali que você tá aí É aquele dali que seus filhos É tão saudável Isso aí é o meu carinho E aqui é o meu carinho O meu carinho É o meu carinho O meu carinho É a espécie de carinho O meu carinho É a espécie de carinho Esse cadê o defumado? Bote com esse daí. Esse daqui você vai gostar. Não é possível, não é possível. Meu Deus, essa tá boa, viu? O defumado? Ah, é que você e Ciro estavam comendo ostras exageradamente. Mas depois compreendendo a diversificação de sabores, a começar com a tradicional limão e sal, isso é muito bom. E como eu estava falando aqui com Rosana, a lembrança de Paris é uma festa, de Ernest Hemingway, isso sem dúvida influenciou pessoas do mundo inteiro a consumir ostras e apreciar com qualidade. Com certeza, viu? Do mesmo jeitinho, viu? Pimenta do reino, limão, pépia e sal e pimenta. Só sal e limão. Meu povo, tá muito calor. Tomar um banhozinho aqui pra refrescar, porque aí estarei só comendo as ostras e bebendo uns bons drinks. sempre bons vinhos, mas o calor tá demais. Eu era menino, trabalhava com um baldezinho, não tinha... O azeite era a lata do galo. Sim. O famoso galo. O famoso galo. Fui criada com eles. Era cinco pontos a latinha daquela. Aí eu tinha cominho, 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 o sal branco. Vendia galo. Esse limão normal. E aí eu, por ser pequeno, criança, eu pedia tanto que eu chegava na mesa. E aí tinha sempre um setinho bom. Uma conversa boa. E aí abri a osa. Aí eu e meus irmãos. Só que nessas duas, três botas eu comia metade da osa. Aí meu irmão chegava e falava pra minha mãe. Aí minha mãe, aí minha mãe. Gente, você vai com muita osa e bota com pouco dinheiro. Meu povo, a gente fala tanto de cabelinho, mas acho que a gente nunca explicou como é que funciona você chamar cabelinho. Inclusive, na primeira vez que a gente chamou, a gente não sabia como funcionava. A gente tava afim de comer a osa, que a gente tinha comido osa no dia anterior, que não tinha sido muito satisfatória. E aí o que? A gente disse, não, a gente soube de um lugar, não, vamos pedir lá. Então o cara, que o cara vai lá e entrega as ostras e parece que a ostras do cara é massa. Sim. E como foi na hora que você foi pegar a Mari? E aí eu fui lá em cima receber, né, as ostras, o delivery que a gente tava achando. Ele, oh gente, não é assim, não, eu desço, vou pra sua casa, abro pra você, tem uns azeites e tal. E aí ele explicou tudo a gente, eu digo, meu Deus, bora agora, né? E aí o Ciro também, quando chegou, foi um choque. Acho que tá aí nesse vídeo no canal, né? Tem, tem, mas eu tinha explicado certinho porque na hora que Mari chegou com o cara lá, eu digo, oh gente. Quem é esse? E aí ele vem, né, com o isopor dele e dentro já tem todas as ostras, todos os azeite, sal, limão, tudo que ele precisa pra deixar o negócio sério. E aí ele, você encomenda tipo assim, cada pessoa quer duas dúzias. E aí ele já leva a sua quantidade e fica lá com você. É, abre suas ostras, se você quiser ele já tempera as ostras, né? Certo, aí você paga pela dúzia da ostras e pelo transporte. E aí a gente pediu algumas ostras, não foi Mari? Diga aí quantas. 14 dúzias. Faça umas contas aí. Aniversário de minha mãe, pô, precisava, precisava. Eram muitas ostras pra poder comemorar. Muitas ostras. A gente come, gente, que nem sente. Parece pipoca. Qualquer pessoa tá ali deixando tudo preparadinho pra você. Ah, ostras de altíssima qualidade. Nossa, mano. É sério, a pessoa fica assim, espantada com a quantidade. Mas quando vê, é real. Você come que nem sente. Depois lá das ostras de cabelinho, a gente veio aqui no Shopping de Guarajuba almoçar. A gente olhou lá perto de casa, né? Que tem um lugar que vende feijão. Só que 4 horas da tarde, né? Já não tinha mais nada. E aí a gente veio aqui no Shopping de Guarajuba ver o que tá rolando. Círio já foi ali na frente ver se tá rolando uma carne, alguma coisa pra gente almoçar. Porque o ostra é bom, mas não enche barriga, né? Veio que tá bem tranquilo agora. Tá tudo arrumadinho, mas tá vazio. Aí a gente vê o que vai rolar aqui e eu aviso a vocês. De entrada, vamos comer uma... como é? Uma salsicha? Uma linguiça. Linguiça de pimenta bocadinha. Com pimenta bocadinha. Ave Maria. O gagueje foi tudo. Uma saladinha, uma farofinha. E aqui é o que? Um chorizo, Ciro? Ancho. Ancho. Hummm. E mais vinagrete, arroz. Agora vamos ver o ponto, tá bom? Uhum. Aqui de tarde é bem vaziozinho, bem tranquilo. Se você quiser vir tomar um sorvetinho, o picolé da Cacau Show foi R$12,00. Mas você faz um cadastro lá que você bota seu CPF e aí fica mais barato. Você ganha desconto. Hoje viemos aqui na praia aproveitar o domingo. Aproveitar esse domingo de sol. Tá sol, viu? Tá sol. Tô vendo nada aqui, ó. Esqueci alguns escuros do carro. Fiquei com preguiça de voltar. Tô vendo é nada. Mas a praia tá boa, que tá mais ou menos vazia. Agora a barraca que a gente escolheu é mais vazia mesmo. Não tem aquelas barracas enormes, tipo prefeitinho e tal. Tem Heineken. Tem Heineken, mas... É, uma barraca mais simples. Você chega aqui, toma duas cervejas e volta pra cá. Pois é, só pra dizer que veio mesmo. Exato. Uma especialidade daqui da praia do Guadalupe, partija com isso, né? É um camarão refogado que você organiza da seguinte forma. Primeiro o acarajé, depois um pouco do batapá e o camarão recheado. Percebeu? Que beleza pura. Isso aqui é Bahia. Agora partiu ali no AB pegar documento. Sim, estou saindo de casa pra pegar documento. No 2022 parece que não chegou. Boa parte dos lugares ainda, hein? Eita, que se Mário pudesse, venha junto só pra comprar um bocado de bagulho. No lugar que ela adora. Avenida é 7, né? Lógico, né? Ó o belão. Pelo menos rapidinho. Tá vazio e tudo, então... Menos mal. Mas mesmo assim, viu galera? Esse negócio de você sair de casa. Gasta uma hora ainda pra pegar o papel. Aliás, eu consegui pegar, pelo menos. Depois volta, entendeu? Rapaz, veste roupa, não sei o quê. No meu caso, preciso andar social. Cansativa, viu? E aí galera, chegando aqui no final da tarde, sempre me arrependo de não ter parado pra trazer uma merenda. Quem aí é desses que esquece do pão, das coisas que supostamente deveria pegar? Difícil, hein? Meu povo, segunda-feira, já trabalhamos. O dia foi longo, estamos cansados. Eu trabalhei até quase 8 horas da noite. Meu Deus! Qualquer pessoa... Ela falar isso, pra que não tá completamente home office, vai ser uma sacanagem. Não, viu até um vídeo hoje, depois de mostrar sobre isso. Fiquei chocada. Chocada, Mari. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comenta muito, compartilha muito e inscreve aí se vocês gostam de ostras. Valeu! Valeu!